o salve salve galerinha beleza também com vocês uma ponta aqui na área quando chegando para trazer uma novidade aí que todo mundo tá comentando que a respeito do Sigma mano quando que o Sigma vai voltar vai voltar não vai tem atualização não tem como baixar atualização e tudo mais nesse vídeo agora então bora para o vídeo você tem um sigma já baixado aí você tentou entrar eu vou mostrar aqui para vocês o que tá acontecendo vou entrar aqui no Sigma olha só você vai se deparar com essa tela aqui onde aqui embaixo está escrito update dependendo da sua versão pode ser que tenha certeza de atualizar tá quando a gente clica aqui em pet notes o que que acontece mano ele vem para cá vem essa página aqui tá não tá funcionando e aí vamos voltar aqui novamente no Sigma aqui nós temos o update certo se você clicar em update ele vai vir para essa página que tá em inglês falando sobre o teste beta né que você esse esse app ainda não está disponível se eu vim aqui eu vou traduzir aqui para português a gente poder entender melhor aqui que tá escrito ó você convidado para se tornar um testador verifique se está convidado a conta Google foi convidado para o mesmo teste aplicativo não disponível uma versão de teste desse aplicativo ainda não foi publicada ou não está disponível para esta conta certo eu tenho várias contas umas estão aparecendo aqui tá para eu aguardar e outro está aparecendo dessa forma aqui tá então para você se você tiver aí vai tá aparecendo dessa forma mas uma pontes e aí o que que isso quer dizer mano quer dizer o que que o Sigma vai ser atualizado para quem não tinha antes você entrava aqui simplesmente dizer que os servidores estavam fechados e que agora vai entrar definitivamente logo logo aí eu acredito que depois da atualização do Free Fire vá tá chegando aqui para a gente também atualização do Sigma né que vai atualizar agora dia 11 de Janeiro ele atualiza tá vai ter aí atualização da nova versão e depois vai entrar eu acredito que vai vir a atualização do Sigma também aqui nesse mesmo período beleza bem se você ainda não tiver o Sigma você vai no link que vai entrar aí no primeiro comentário da descrição vai baixar o signo você vai vir aqui no meu canal aqui mesmo no canal vou até a trate no navegador você vai entrar aqui no canal aqui na página inicial você vai clicar vai vir para cá você vai vir aqui em vídeos você vai escolher aqui nos vídeos né e vamos procurar esse aqui onde eu tô falando aqui ó cópia do Free Fire beleza clica nele aqui vamos ver se aqui no primeiro comentário fixado a gente tem aqui o link para você baixar o Sigma tá a segunda vai ser um acesso antecipado essa versão aqui 271 é que você baixa instala tá E aí assim que sair a atualização você vai entrar no signo você vai chegar vai aparecer desse jeito só você clicar em update que se já tiver disponível vai ser direcionado para Play Store você vai poder fazer o seu download aí beleza vídeo de um rápido galera só para mostrar para vocês que o sigma tá vai ser atualizado com certeza a gente só tem que aguardar mais uns diazinhos aí eu acho que até no máximo dia 11 ou 12 de de janeiro vai ser atualizado Beleza se você já tinha o sigma não precisa fazer nada se você ainda não tem já baixa ele já deixei no jeito Lembrando que o sigma só tá disponível por enquanto para Android tá não tá disponível para iPhone Beleza então é isso que eu vou ficando porque eu sou uma pessoa que você se goste do vídeo fiquei com Deus e eu fui então eu tôm então eu tôm eu tôm eu tôm O que é isso?